Fala, rapaziada! Tudo certo com você? Como é que vocês estão? E eu acho que nem assim vocês vão concordar comigo. O futebol tem uma série de ambições, tem sua competitividade, tem seus sonhos, mas eu acho que o gostoso do futebol mesmo é quando você se diverte vendo um jogo, vendo 90, 95 minutos do esporte mais querido pelo mundo, e você sai com aquele gostinho de prazer depois de ver uma partida do seu time ou até mesmo de um adversário. E, inegavelmente, o Atlético, nas últimas temporadas, conseguiu trazer esse gostinho, conseguiu trazer esse sabor de um bom futebol, de um futebol ofensivo, de um futebol com todas as particularidades que fizeram o clube campeão da Sul-Americana, campeão da Levan Cup, campeão da Copa do Brasil. Então, além de títulos, o Atlético conseguiu admiradores, o Atlético conseguiu novos torcedores. Então, esse Atlético certamente vai ficar marcado na história pelo bom futebol e pelas conquistas. Um não pode ser desvinculado do outro. O resultado sempre está ligado ao bom futebol. E esse jogo bem-sucedido, esse futebol gostoso de se ver, certamente não é obra só do Thiago Nunes, que foi o técnico que ficou marcado por essas conquistas, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Sul-Americana, ganhou o Campeonato Paranaense, enfim. Nem de uma pessoa específica dentro do clube. Isso é um trabalho individual, isso é um projeto esportivo, algo que a gente dificilmente vê no futebol brasileiro, mas a gente já vê em grandes camisas na Europa, Barcelona, a própria seleção alemã, que já começa a aparecer na América do Sul, em camisas como o do Independiente Del Valle, que já vem ganhando títulos, vem aparecendo em final de Libertadores. E o Atlético tem isso, tem suas particularidades, tem seus métodos, tem suas ideias, e que, no final das contas, isso tudo é chamado, é denominado como jogo cap. E o jogo cap tem uma responsabilidade de dar uma identidade ao futebol do clube, e eu não estou falando só do time principal, só dos times que enfrentam as principais competições, mas sim categorias de base, o time de aspirantes. Então o Atlético tem uma série de profissionais muito capacitados, na leitura de dados, no scout, na prospecção dos jogadores, que definiram como um clube ousado, como um clube inovador, deve jogar. O Atlético segue isso e arrisca, independente do treinador que está lá. Pode ser o Dorival, pode ser o Thiago, pode ser o Eduardo, mas o jogo cap tem que estar presente na junção de ideias do treinador com as ideias do clube. E é isso que o treinador Dorival Júnior, o atual técnico do Atlético, que passou por uma série de processos para chegar a esse posto, a gente lembra que virou até notícia nos grandes portais, como o Atlético escolheu o Dorival Júnior através de entrevista, através de entender se os pensamentos, se as ideias do Dorival combinavam com o jogo do Atlético. Essa escolha não foi à toa, foi uma escolha que o Atlético acredita no poder do trabalho do Dorival e entende que é parecido com dele. Então o Dorival entra numa responsabilidade de não se desprender do jogo cap, trazer suas particularidades, suas ideias, seus conceitos para esse jogo cap, não se separar, porque a gente tem um exemplo muito claro do Fernando Diniz, que tentou se sobrepor ao jogo cap e teve uma passagem bem ruim pelo Atlético. Então o Dorival tem uma missão de juntar o jogo cap, continuar deixando vivo o jogo cap, além de fazer uma reformulação, além de reconstruir o Atlético, que perdeu peças importantes, contratou novas peças, tem uma geração muito talentosa subindo da base, subindo do time de aspirantes. Então a missão do técnico do Dorival Júnior não é fácil, mas algo que eu tenho certeza que ele não pode fazer é se desprender do jogo cap, se desprender dessa identidade que o Atlético escolheu para ser sua identidade. Não foi por acaso, não foi horóscopo, foi algo estudado, foi algo que combinava com a história do clube, com a identidade do clube, com o perfil do clube. E esse estilo, essa ideia, esse ideal, o jogo cap já se mostrou muito eficiente. O jogo cap já trouxe títulos que, durante toda a história, o Atlético não tinha conseguido conquistar. E a identidade do jogo cap, o toque do jogo cap, o carimbo do jogo cap, foi presente nas conquistas. O Atlético ganhou e ganhou sendo protagonista, ganhou sendo um time que se impôs em cada partida da campanha da Sul-Americana, da campanha da Copa do Brasil, até mesmo na conquista do Campeonato Paranense. Esse perfil inovador, esse perfil ousado, esse perfil ofensivo, fez parte dessas conquistas, desses títulos recentes do Atlético. E qual a intenção? Por que o Atlético usa um método para todas as suas equipes? Por que não deixa cada treinador saber lidar melhor quando encarar uma equipe, quando receber um grupo? Eu acho que é mais ou menos a metáfora do barco. Quando você tem um barco e muda uma peça de um barco, o barco continua sendo o seu barco. Mas é um barco com uma nova peça, não é um barco diferente. O Atlético pode mudar suas peças, pode trocar um, dois, três, quatro jogadores no último titular, mas vai continuar sendo o Atlético e tem que continuar jogando como Atlético. O Atlético ainda teve a sorte, teve o mérito de manter vários jogadores que fizeram parte dessas conquistas. Santos está lá, Thiago está lá, Márcio Azevedo está lá, Wellington está lá, Micão está lá, Cidadinho está lá. Então a permanência desse estilo de jogo, que vai ser muito importante nessa temporada de reconstrução, nessa temporada de uma busca por uma identidade, não precisa ser uma identidade nova, mas precisa ser reconquistar essa identidade com novas peças. Óbvio, com particularidades diferentes, com jogadores diferentes, com ideias diferentes, mas uma ideia coletiva está acima dessas particularidades. Afinal, para um bem individual, precisa ter um bem coletivo e para isso o Atlético já entende que seu método de jogo é a melhor maneira de seguir ganhando títulos, seguir renovando, conseguir dar a cara que o clube quer, como eu venho insistindo. É algo institucional. Então não dá para o Dorival chegar e querer jogar da maneira dele, botar as ideias dele acima do jogo cap, botar os jogadores que ele escolheu, e a gente sabe que tem várias opções que o Dorival trouxe para o Atlético, como o Giovani, como o Marquês Gabriel, e ignorar, por exemplo, o uso de jovens, que é a grande característica, que é a grande marca desse jogo cap. A reformulação do Atlético também passa pelo uso de jogos. O Dorival não é obrigado a jogar no 4-3-3, no 4-1-4-1, que foi mais ou menos um esquema tático que o Atlético foi campeão nas últimas duas temporadas. O Dorival pode adaptar, já vem adaptando. Os laterais já jogando por dentro, tem mais troca de bola entre as áreas. Já existem as particularidades do Dorival que a gente conseguiu ver nisso, mas existem outras ideias, ideias superiores, ideias que estão acima de uma simples maneira de jogar que o Dorival não pode se desprender. Então, o que a gente está falando aqui é longe de ser uma missão simples, é longe de ser algo a fazer. Manter uma identidade de um clube que ganhou tudo que o Atlético ganhou, jogando da maneira que o Atlético jogou, não é fácil, não é mesmo. Não é isso que a gente quer provar aqui, que o Dorival tem uma missão tranquila. Longe disso, estou falando de verdade, longe disso. Mas é algo que o Dorival tem que insistir. O caminho mais complexo já se provou eficiente, já se provou que traz títulos. E o Atlético, na figura do Dorival, na figura da comissão técnica, na figura desses jogadores, não pode ignorar, deixar de lado, esse jeito atlético de jogar, esse jeito atlético de conquistar, esse jeito atlético de encantar. Porque, apesar dos resultados positivos, o futebol, como eu falei no começo do vídeo, é feito para divertir. O Atlético divertir não pode trazer uma impressão ruim para o seu torcedor. O torcedor tem que chegar na Arena da Baixada e sair feliz do que viu. Eu acho que o Dorival vai conseguir fazer isso. Precisa de um pouquinho de tempo, não pode abandonar as ideias, mas um Atlético que traga prazer para quem consome Atlético, é essencial para continuar esse momento mágico do clube. Não só de títulos, mas como eu falo, prazer de retorno, do torcedor sair feliz. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.